Abertura 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 O árbitro apita, a bola, a bola. Tenta pressionar, vem para cima, paradinha. É um bom jogo, é um jogo muito escutado, é um jogo muito corrido, os dois times a fim de jogo, está bonito o jogo. Olha o domínio. Vamos ver o Carvalho, campeão. Vivo, seu primeiro smartphone, garança maior cobertura. Grande jogada. Foi para o chão, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Esporte V, o canal campeão. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Grande jogada. Tira o zagueiro, completa de qualquer maneira. Domina no peito, com categoria. Tentou girar, mas quando girou já tinha a presença na marcação. Toca a bola ali, ainda no seu setor de meio campo. Tentou tocar e tocou errado. Foi desarmado, perdeu a bola. Toca a bola ali, ainda no seu setor de meio campo. É falta em cima dele. A falta está marcada. O juiz já autorizou. Arranca em velocidade. Protegra a bola. E aí, ali, um pouco do lance. Grande jogada. Tenta pressionar, vem pra cima. Ninguém gosta de ver um jogador machucado. Especialmente quando é um de seus principais atletas. O técnico tinha muito trabalho pra ele hoje. A posição é legal. Começou a apertar, adiantou o posicionamento da marcação. Tentou o espaço, ele bateu muito firme, muito forte. E agora fica um grande desafio pro time. Que motivação terá agora. Buscando a virada do jogo. Que jogo, hein? Puxa aí a chapa ou trama pra cá que vai televisando. Um abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional. Vai curtir do futebol brasileiro. Matando saudades, dando uma sorte de mão. Tem um grande jogo que você tá curtindo, hein? Erra o passo. Gira pra cima do marcador. Chupando o que é bom. Lançamento mais à frente, a tentativa por ali. Toma, Claudinha, uma perna. Tentou o passo. Mais aberto aqui no direito. Ramu pro pé esquerdo. Tocu. Salto está marcada. Salto está marcada. Armeu para o pé esquerdo, tocou Olha o domínio Começa bom, hein? Começa movimentado, começa corrido Já já o Edinho vai falar Prontinho ali para a cobrança Olhou lá para o meio da área E a Luiz continua direto Agora ele se consagra Que jogo, hein? Puxa aí a chota é o treino da católica da televisão Mas ele se livrou da bola que qualquer coisa É jogo de um time só Sem forçar muito Um ritmo natural do jogo Sabe que é muito superior Não tenta fazer gracinha em cima dessa superioridade Joga de uma maneira séria Tenta fazer uma marcação muito forte Agora Edinho, é um bom jogo, hein? Jogo muito disputado, um jogo muito corrido Os dois times a fim de jogo Tá bonito o jogo O Guiz já autorizou A falta está marcada Protege a bola Clareia ali o concurso Agora eu se consagro Ninguém gosta de ver um jogador machucado Especialmente quando é um de seus principais atletas O técnico tinha muito trabalho para ele hoje Subiu, tocou de cabeça A mão para a esquerda e tocou Olha o domínio Girou bonito Olha o domínio Fim do primeiro tempo A pita ao árbitro Começa o segundo tempo aqui Vim do primeiro tempo Vim do primeiro tempo Vim do primeiro tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.